E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui com o Skywars Mas não é o Skywars normal, é o Meg Skywars, uma junção de... opa, uma junção de vários e vários times com vários e vários players Juntos por um objetivo igual, conquistar o reino de... do Sky... pera, já tem alguém morrendo? Ah meu Deus, meu nariz tá coçando feio E galera, não sei se vocês gostam, mas eu estou trazendo aqui com o Facecam esse vídeo, se deu tudo certo, estou aqui com o Facecam E eu gostaria de perguntar se vocês preferem os vídeos de Mine com Facecam ou sem Facecam Que não é Facecam, é uma coisa bonita, vocês gostam, vocês gostam de ver minha cara Tem gente que ainda... calma, 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 calma Vamos aqui se equipar primeiro, o pessoal tá meio bravo, o pessoal tá meio desprovido Como que eu não acertei? Ou... 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 Só acerta, só acerta Opa! Obrigado pela flecha, senhor Obrigado pela flecha, senhor Ai meu Deus, tem algum... tem alguma coisa no meu nariz Obrigado pela flecha, senhor Obrigado... ou... Não, obrigado pela flecha, senhor Tá, calma, calma aqui Eles tão tentando invadir a gente Tá Eu podia meio que fazer uma parceira com o pessoal ali do lado Calma, tá, eles tão indo pra lá Beleza, eles tão tentando Vim pra nossa Eu tô ajudando vocês, ô, seus loucos É, eu também acertei uma flecha neles, né Então eu não posso falar muito não Eu vou descer aqui, será que esse nosso amigo Precisa de ajuda? Toma picareta de diamante, amigo Take, take Calma, eu quero, eu quero, galera Acabar com esses caras Eu quero acabar com eles É Matei um, ótimo Ai, filha da mãe Calma, calma, calma Uuuuh, buchaca Uuuuh, buiachaca Sai, 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 eu ajudei vocês Eu ajudei vocês Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Eu fui, eu fui, eu fui Eu fui, eu tô aqui 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 Já foi um, já foi um Já foi um Beleza Rapaz Esse daqui tava bom, hein Esse daqui tava bom, hein Beleza, já levei um Vamos tentar ir lá pro meio Dá uma terminada nas coisas Isso aqui é Regeneration Perfeito 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 Muitas roupas Muitos itens E o que podemos usar aqui Vamos dropar o máximo Só pra ver Chapin e Zoom Chapin e Zoom Oh, 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 oh Eu tô, eu tô vendo que eu vou levar um Uma, uma chicota O cara, o cara não acha que eu tenho Que eu tenho, que eu tenho isso daqui, galera O cara, o cara acha que eu não tenho Um, um simples machado Ah, faça-me o favor, hein Faça-me o favor, hein Não, não, não O cara não, não Ele me pegou Não Não, galera Vocês viram Eu tava Eu sabia que ia dar ruim Eu sabia Mas eu levei três Eu levei três E dê assiste em um Mas vamos pra próxima partida, galera Então, vamos Bom, galera Estamos aqui com a segunda partida E vamos lá, né, galera Antes de começar Eu quero que vocês deem uma olhada No link na descrição Que é uma promoção Que a análise informática tá fazendo Que é um PC super top Baratinho Então, deem uma olhada E vamos tentar pegar esse baú Beleza Peguei aqui a espada de diamante Ótimo Pega isso daqui Pega isso daqui Perfeito Desce Porque vamos ser um dos primeiros a descer E, beleza Não Aqui, aqui pegar ferrinho Ó, vou quebrar os diamantes Pra quem quiser, ó Tem diamante ali Tem diamante ali Só pra quem quiser, galera Quem quiser, tem diamante ali, ó Tem diamante ali Eu só queria uma Enchantment table Alguém tem enchantment table? Enchantment table Alô, enchantment table? Não Caraca, hein, galera Só porque eu queria uma enchantment table Que que é isso? Que que é isso? Eu pensei que era inimigo aqui Caraca, eu já Eu já tava aqui com medo Já pensei Putz, vamos, vamos Se defende aí, meu chefe Beleza Tá, aqui que a galera Tá fazendo Eu vou dar um machado Pra ele de diamante Tá bom Então não pega Então não pega Fica pra mim Fica pra mim, então Beleza Eu quero invadir, galera Aquela Galerinha ali, ó Beleza Eu quero invadir Esses caras aqui Que susto que esse cara Me deu levando dano Já pensei que era alguém Atirando a gente Calma Eu preciso de mais madeirinha Pega mais madeirinha Claro, óbvio Pra, né Poder abater os inimigos E ele tá mostrando A localização dele Uma ótima coisa A se fazer Vai, filho Vai, filho Vai, filho Eu tentei fazer isso daqui, galera Pra ele Não cair pra trás, né Mas pelo jeito Não foi tão 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 Bem assim Beleza Pelo menos a gente tampou Por enquanto Nossa equipe aqui Já invadiu esse time Tô aqui, amigo Tô aqui, amigo Tô aqui 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 Já foi um Já foi Boa, 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 boa Multila ele Foi Foi Deu certo Deu certo Vamos invadir Vamos invadir Vamos invadir Vamos invadir Beleza Outro Outro Ótimo Ótimo Caraca GG do nosso time, galera Calma Equipe esse trem aqui Equipe esse trem Fire Resistance? Acho que não preciso tanto, né? Beleza, calma. Guarda esses itens aqui. E no teus. No baú. E no teus. No baú. Ótimo. Beleza. Tá, tem Chimitment Table? Tem. Opa! É assim que eu gosto, galera. É assim que eu gosto. Beleza. Pega mais aqui. Aqui. Ai, meu Deus. Eu tô com medo de alguém vir aqui bater na gente, hein, galera. Três. Protection 1, Protection 1. Ele me deu um peitoral. Nossa, galera. Ó, que time show. Que time show. Tô um pouco pra vocês aí, galera. Um pouco pra vocês aí. Presente. Presente pro seis. Presente pro seis pela ajuda. Beleza. Tô full Protection 1. Beleza. Não é ruim, mas também não é bom. Não é tipo, não é o melhor, mas é um dos melhores. E o cara tentando pegar aqui na... O cara tentando pegar aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tá loucura, 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 loucura. Que? Ué, mas ele era... Ele era o meu... Quê? Eu não entendi nada. Todo mundo entrou nesse buraco aqui da morte. Olha aí. Nossa. Olha esse daqui, galera. Vai ser chamado buraco da morte. Olha aí. Boa. Boa, time. Galera. Galera, quantas pessoas morreram aqui. Olha o tanto de item. Rapaz. Mas vamos para a próxima partida, galera. Beleza, galera. Começou a terceira partida e já vem aqui, ó. Pegamos uma botinha. Já descemos aqui. Vamos aqui. Ô, 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 ô. Ótimo, ótimo, ótimo. Beleza. Eu vou tentar fazer uma estratégia mais doida agora, galera. Que bom. Peguei aqui o primeiro baú. Será que dá tempo de ir para alguma ilha? Alguma ilha... Beleléu? Alguma ilha boa? Beleza. Já fiz aqui a ponte para a primeira ilha. O que que o cara está indo sem roupa? O que que o cara está indo sem roupa? O que que o cara está indo sem roupa? Galera, eu esqueci que esse servidor aqui no começo é meio lag. Então, normal, normal, normal. Ter esses bugs. Normal. Vamos invadir a base deles. Normal também. Aqui, ó, aqui, ó. Invadi, 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 invadi. Já matei um. Já matei outro. Boa. Pega aqui calça. Aqui. Isso aqui a gente já tinha. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Protection 3 é bom. Eu também tenho, eu também tenho, amigo. Eu também tenho, amigo. Eu também tenho, amigo. Eu também tenho, eu também tenho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Pai amado. Obrigado, senhor. Obrigado, amigo. Obrigado. Deixa isso aqui uma válvula... Não, que válvula de escape, não. Calma. O cara joga os itens para mim. E, beleza, hein. Calma, aqui ó, na falta de uma vai três Calma, agora eu não tenho nível Ah, só porque eu queria encantar Beleza, tá, eu tenho algum capaceta Não, mas tem um capaceta ali Vou guardar aqui esses itens Beleza Pego esse capaceta Ótimo Tem um arco bom? Não Mas tem o Regeneration Poison E Lava Bucket Boa, a gente vem aqui Pega Putz, 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 putz Calma, calma, calma Calma, 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 calma Estão cercando a gente, galera Estão cercando a gente Não Cadê a válvula de escape? Eu falei que a válvula de escape ia ser bom? Vamos pra última partida, galera Beleza, galera Estamos aqui na última partida E vamos ganhar esse trem? Vamos ganhar, vamos ganhar A gente consegue A gente consegue Opa, galera Tá esquecendo esses bauzinhos aqui Beleza, esse bauzinho já foi pego Desce a escadinha da vitória O cara tentou aceitar uma flechinha em mim Beleza, não peguei nenhum item Bom assim, suficiente Mas não tem problema Não tem problema Não há problema Quando o assunto é Fonema Sei lá, era só pra rimar Olha, rimou de novo Sou mer... Ah não Vai começar com essa parada de flecha, né? Ai, ai, lá vai, galera Lá vai A galera vai Começa a atirar flecha Aí começa a matar Beleza Sobe aqui rapidinho Beleza Tá, tem uma galerinha Toda lá Toda, toda Atirando flecha Normal Acontece Beleza Quero ver a gente sair daqui Calma Que temos ali daqui lá Mais flecha E o que temos desse lado? Eu podia fazer uma estratégia, hein, galera Mas ela podia ser bem arriscada, hein Eu podia tentar fazer uma ponte pra lá Se a galera colaborar Que eles têm que ficar quietos Uh, 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 uh Calma Volta Faz Uh, 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 uh Volta Uh, uh, uh Volta Uh, uh, uh Volta Voltou Voltou Tira isso daqui Coloca isso Boa Ótimo Ótimo Perfeito Calma, vamos lá Vamos pegar mais bloquinho Pega mais bloquinho Pra se proteger E fazer pontinhas Ai, 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 ai Ah não, galera Ai, o pessoal não ajuda O pessoal não protege Tá tendo uma invasão domiciliar A galera fica onde? No shift embaixo da base Enquanto bravos guerreiros Ficam aqui dando suas vidas Pela vitória Mas galera Eu vou assistindo o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o seu like E até o próximo vídeo Fui! Tchau 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 Tchau